Hora de Aventura com certeza é um dos desenhos mais importantes da minha vida Principalmente na história da criação desse canal, tudo nasceu com Hora de Aventura E talvez vocês já tenham visto uma história completa que eu fiz lá em 2019 E ele é um vídeo bem legal, porém também é muito resumido E muitas informações não tinham sido lançadas naquela época Então eu resolvi refazer essa história completa agora com muito mais detalhes E se você não conhece tanto Hora de Aventura vai se surpreender com o quanto de história esse desenho tem Tanto é que eu vou ter que mesmo assim dividir esse vídeo em partes Mas eu garanto que vai ser uma experiência extremamente legal pra você conhecer Ou você que já ama esse desenho Vocês sabem que esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra eu fazer Então se vocês puderem me ajudar com o seu like, o seu comentário, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Tudo isso me ajuda demais, beleza? Então sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à primeira parte da história completa de Hora de Aventura E tudo começa com a famosa frase do Lich Antes de haver o tempo, antes de haver qualquer coisa, existia o nada E antes de existir o nada, existia monstros Isso quer dizer que no início, a realidade existe como um mar caótico de monstros E lá podemos ver seres como Orgalorg, Kokontep e quem sabe até mesmo Lich Então para a criação da realidade que conhecemos, aconteceu algo que não sabemos a motivação Porém esses monstros eventualmente chegaram a um acordo comum sobre o estado da realidade E a partir disso acaba surgindo o multiverso E aí entra o conceito muito legal e importante do universo de Hora de Aventura Lembrando aqui que eu vou trazer essa e mais algumas informações Do livro Adventure Time The Incredion and Mars' Super Secret Scrapbook Que acredito não ter disponível em português, mas tem muita informação legal lá Então segundo o Inquiridio, o multiverso não é algo material Afinal ele nasceu a partir da consciência daqueles seres Isso quer dizer que todo ser pensante que vive nesse multiverso Faz parte diretamente da essência dele Afinal a sua consciência é uma pequena parte de todas as consciências Que acabam criando o que é a realidade E isso também significa que todos esses seres pensantes Têm uma existência além do material E isto é conhecida como alma E tirando essa parte a gente não sabe muita coisa Não sabemos de onde os monstros vieram Ou qual é a sua verdadeira natureza da realidade Tudo o que sabemos sobre o mundo antes da existência Vem daquele único vislumbre que vimos graças ao Lich no episódio Gold Stars Mas enfim, depois da criação do multiverso imaginado pelos monstros primordiais Acreditamos que aconteceu algo assim como o Big Ben Só que ao invés de apenas um universo Essa criação resultou em um vasto, talvez infinito número de dimensões E dentro de cada dimensão existe um universo Por isso a união de todas as dimensões se chama multiverso E é muito comum a gente ver personagens parecidos nesses multiversos Como por exemplo o mundo de Farm World Que é uma dimensão onde a bomba do Lich não explodiu E isso fez com que o futuro fosse completamente diferente De como conhecemos no desenho original E isso se repete em outros universos Como na dimensão da Fiona Cake Onde todo mundo tem o gênero invertido A dimensão da Princesa Cantero Roxo Onde é tudo muito estranho e meio rudimentar Também tem o mundo dos travesseiros Onde tudo é literalmente feito de travesseiros E nessa dimensão não existe as versões dos personagens Que a gente conhece original Além de muitas outras Como o Lamp Space, o Plano Astral A dimensão de Cristal, a Deita Esfera, a Cidadela e muito mais E no centro de todo esse complexo sistema de dimensões Está a dimensão que contém a Sala do Tempo E essa dimensão é a responsável por criar as ondas temporais Que afeta todas as outras dimensões E ela é a morada do Todo-Poderoso Prismo Uma das entidades cósmicas de Hora de Aventura Que vamos falar melhor mais pra frente Outra coisa importante é que essas dimensões Podem ser conectadas de três formas diferentes Primeiro de uma forma permanente Como aquele redemoinho na gruta Que leva o Finn e o Jake até a dimensão da Princesa Canteiro Roxo Porque ele está lá permanentemente Dando acesso a qualquer hora pra aquela dimensão Já a outra maneira é quando eles se unem por buraco de minhoca de forma natural Como é o exemplo de quando o Finn vai para o mundo dos travesseiros E a última forma seria a criação artificial dos portais Usando itens de grande poder O caso mais claro disso é o próprio Inquiridion Que juntando todas as pedras é capaz de abrir um portal Pra qualquer lugar em todo o multiverso E pra vocês terem uma noção de quanto poder tem esse livro Cada dimensão tem a sua própria frequência e elasticidade E como as frequências são diferentes Pra você viajar pra outra dimensão É preciso ajustar as frequências pra conseguir isso E a elasticidade é o quanto essa dimensão consegue alterar a sua frequência Então quanto menos elástica mais poder vai ser necessário pra conseguir fazer a conexão E o Inquiridion simplesmente consegue fazer uma conexão com todas as dimensões existentes Outra coisa legal é que as dimensões altamente elásticas também são mais facilmente influenciadas pela magia E essa elasticidade pode variar com o tempo Deixando a magia mais enfraquecida E é exatamente isso que vai acontecer com a Terra na nossa história E agora vamos falar sobre as entidades cósmicas O prismo como a gente já estava falando Existe por conta da consciência de um velho adormecido E ele é o guardião da sala do tempo e o mestre dos desejos Afinal ele é capaz de conceder um desejo pra cada pessoa que consiga chegar em sua sala Porém os seus poderes são limitados caso o desejo interfira em um ser ainda mais poderoso do que ele E o único ser que a gente viu isso acontecer foi com o Golbe Porém o prismo já citou que ele tem um chefe Se isso acontecer o meu chefe deixa eu repetir O meu chefe vai dizer que a culpa é toda minha Inclusive eu teorizo que o chefe do prismo seja o Malus Esse personagem que aparece ao lado do Golbe no livro que o Simon está lendo no final da série Esse personagem representa figurativamente o Abraxás Que bem em resumo mesmo de uma forma simplificada Para os gnósticos que é uma forma primitiva de cristianismo Esse ser estaria abaixo de Deus e é o responsável pela criação dos mundos E isso explicaria o porquê ele é o chefe do prismo Afinal ele criou tudo e o prismo é uma parte chave que rege tudo isso que ele criou E ainda ele é o contraponto da existência do Golbe A criação versus a destruição e o caos Sendo então os seres mais poderosos que nós conhecemos Já a coruja cósmica se encarrega de monitorar os sonhos de cada ser do multiverso E ela tem uma máquina que quando cai uma moeda ela deve entrar em um deles E todos os sonhos que tem a coruja cósmica são proféticos Ou seja, aquilo que aconteceu no sonho mesmo que tenha diferentes interpretações Vai acontecer na realidade de forma inevitável E mesmo tendo todo esse poder ela se sente bem pressionada do dever que ela tem Além de ser um tanto quanto solitária vivendo nos confins do multiverso Em um hotel feito completamente de estrelas A sorte é que com o tempo ela acabou se tornando uma das melhores amigas do prismo E é muito interessante porque o prismo é basicamente a manifestação de um sonho Então isso talvez explique uma conexão mais profunda entre os dois E outras entidades que também tem conexão é a vida e a morte Esses dois que ironicamente acabaram sendo namorados Elas que são responsáveis pelas almas de todos os seres depois que eles morrem E a morte é quem governa o mundo dos mortos Que tem diversos níveis Sendo o primeiro mundo dos mortos o mais terrível e repugnante deles Onde as almas mais hostis vão para sofrer e até mesmo virar parte daquele lugar Em contraponto, o mais alto deles, o quinquagésimo mundo dos mortos É o lugar onde as almas mais evoluídas vão para uma meditação eterna Uma espécie de nirvana onde eles não tem mais nenhuma preocupação Esquecendo o passado e o futuro E apenas vivendo o presente na mais completa paz E no meio disso tem mais 48 mundos Onde cada alma vai ser designada a um deles De acordo com as suas ações naquela vida Parece que você foi parar no... Ah! Trigésimo sétimo mundo morto Porque tirando as pessoas que vão até o quinquagésimo mundo Essas almas tem a possibilidade da reencarnação E quem cuida disso é a divindade vida Quando uma alma chega ao seu reino Ela molda o novo corpo em sua roda de oleiro E os envia de volta para renascer Só que quando eles voltam Eles não tem mais as suas memórias, claro Porém, podem manter uma conexão cósmica tênue com seus antepassados Inclusive isso aconteceu inúmeras vezes com o Finn E outras entidades muito importantes são os cometas catalisadores A cada mil anos um cometa catalisador reencarna misteriosamente e colide com a Terra Trazendo consigo um agente de mudança Então cada vez que esse cometa vem para a Terra Trazendo esse agente de mudança Ou pode ser para transformar esse mundo em um lugar melhor Ou então eles trazem um grande mal para o mundo Em cada uma das suas reencarnações Ele vem de uma cor diferente E nós conhecemos quatro deles O verde, o amarelo, o azul e o roxo Então eles acabam sendo talvez um dos agentes mais importantes Para o percurso da história do planeta Terra Esse que se formou há bilhões de anos atrás E carrega consigo o conceito de cinco elementos fundamentais Fogo, gelo, doce e gosma sendo os elementos principais E o caroço agindo como o anti-elemento Porém quase ninguém sabe sobre a existência do elemento caroço E por isso sempre é retratado como apenas quatro elementos Sendo assim, sempre existiu as encarnações desses quatro elementos E estes seriam os elementais Magos poderosos que vão influenciar a história da Terra em alguns períodos Tendo o poder de manipular o seu próprio elemento para isso Toda vez que um elemental morre, a sua alma é reencarnada em um novo corpo O que significa que quase sempre há um representante vivo para cada elemento a qualquer momento Já o caroço como uma antimatéria É uma rede molecular subespacial que une as forças científicas e mágicas de U Mais poderosa do que qualquer elemento É a força que ordena a realidade em sua verdadeira forma E vamos lembrar que como todos os usuários de magia O poder dos elementais é inteiramente dependente da elasticidade da dimensão terrestre Já puxando o assunto futuro para fazer uma comparação A Terra no período antes de acontecer a Guerra dos Cogumelos Ela estava com a elasticidade muito rígida Então basicamente a magia quase não existia E era considerada como um mito inclusive E vemos a diferença no poder dos elementais Quando o Evergreen, o elemental de gelo na pré-história É capaz de construir um castelo inteiro de gelo Enquanto o elemental de fogo na pré-guerra Luta para conseguir aquecer uma xícara de café Inclusive a história do Evergreen É o registro mais antigo que temos do planeta Terra Durante a Era dos Dinossauros Cada elemental governava o seu respectivo reino E o elemental do gelo Eurgens Evergreen tinha um servo dinossauro chamado Gunter Que admirava muito seu mestre por conta do seu poder e da sua magia E por isso ele esperava um dia se tornar um aprendiz mágico dele Só que essa espera foi sempre em vão Porque o Evergreen dava falsas esperanças de que um dia isso aconteceria Mas ele nunca verdadeiramente cogitou fazer isso Até que um dia o Evergreen nota vindo do céu o cometa catalisador verde E percebe que ele é muito mais poderoso do que os outros que vieram antes dele Ele carrega tanto poder que acabaria com a maior parte da vida no planeta E assim o Evergreen procura uma maneira de detê-lo Ele usa o seu conhecimento de tecnologia e magia Para construir uma coroa de ouro capaz de conceder ao seu portador o seu maior desejo Mas para que isso funcionasse ele precisava de um objeto Os olhos de rubi do cão de lava Magwood Para ajudar na batalha contra Magwood e recuperar os olhos Evergreen convoca outros três elementais para o seu castelo de seus reinos Só que eles não levam nada a sério do que ele está falando Afirmando que aquele plano da coroa era muito perigoso E lembrando a ele que mesmo que eles morram Em algum momento eles vão reencarnar novamente E por fim acontece que eles estavam certos Mas ele não está nem aí Ele simplesmente congela os outros elementais E vai enfrentar Magwood sozinho E mesmo com dificuldade ele acaba conseguindo fazer isso Voltando diretamente para o castelo para ativar a coroa E assim que o Evergreen está prestes a usar a coroa para derrotar o cometa O cão de lava ataca o seu castelo E o Evergreen fica preso sob os escombros bem longe da coroa E agora o único que poderia fazer isso era o seu aprendiz Gunther Só que quando ele usa a coroa o seu maior desejo não é derrotar o cometa Mas sim ser igual ao seu mestre Começando a ficar igual ao seu mestre e ganhando os seus poderes de gelo E esse primeiro desejo do Gunther ficaria impregnado naquela coroa Assim todo mundo que usasse a coroa depois dele sentiria os efeitos do desejo principal A sua aparência muda ficando com o nariz alongado, os cabelos, as barbas brancas E junto os poderes de gelo Que aos poucos consome o usuário da coroa O deixando cada vez mais insano e desconecto com a sua realidade E outra coisa é que a consciência de cada usuário da coroa Ficará presa dentro dos seus circuitos por toda a eternidade Mas enfim, o cometa Catrizador Verde acaba atingindo a Terra Matando os quatro elementais E provavelmente também foi a causa da extinção dos dinossauros E existe uma grande chance por conta da sua cor E as labaredas em formato de chifre Que o agente de mudança desse cometa Seja a personificação do próprio Lich Uma encarnação do mal cujo único desejo é extinguir toda a vida Ele afirma ser o último estudioso de Golbe Embora a gente não saiba exatamente o que isso signifique Mas a lógica do seu plano fica muito clara Afinal, como o multiverso é criado pelos seres conscientes O objetivo do Lich, que é o fim da vida Significaria o fim do multiverso Matar todo mundo faria com que a realidade retornasse ao seu estado inicial De caos naquele mar de monstros Então este é o objetivo final do Lich Porém ele ficaria adormecido por milênios Aguardando a oportunidade certa para subir ao poder E assim muitos anos se passariam E magos surgiriam ainda na pré-história Eles criariam um lugar secreto chamado Wizard City Mas só que nessa época eles eram magos das trevas Que adoravam e extraiam seu poder Por meio de um monstro primordial conhecido como Cocontep Que a gente já tinha visto lá no mar de monstros Porém em algum momento ele acabaria morrendo E os magos que usam magia negra ficariam enfraquecidos Perdendo o poder para outros magos que eram contra o uso desse tipo de magia Só que os magos das trevas sabiam que a morte não poderia conter o Cocontep para sempre Assim eles criam e selam o corpo dele em uma tumba gigantesca E o enterram em um local secreto nas profundezas da cidade E muito provavelmente foi nessa era que os magos tiveram acesso pela primeira vez ao Enquiridion Esse livro que como eu já disse é um dos artefatos mágicos mais poderosos do multiverso E é muito interessante porque a gente não sabe a origem exata dele Porque ao longo da história ele foi escrito e encantado por milhares de magos diferentes E por ser um livro mágico ele pode mudar a cada leitura Dependendo de quem esteja com ele Inclusive ele pode ser traduzido automaticamente para o idioma de quem está lendo ele Então ele pode ser realmente muita coisa No seu início é dito que o volume original tem mais de 8 milhões de páginas E várias cópias resumidas são eventualmente produzidas Todas mantendo suas propriedades mágicas O Enquiridio que conhecemos é dividido em duas partes Uma parte para heróis e a outra para magos Ele ensina aos heróis como se comportar e servir melhor os seus mestres magos E ensina aos magos como realizar muitas formas antigas e secretas de magia E uma informação muito importante e meio misteriosa É que o livro diz que a cada 10 mil anos ele transporta o seu autor original para a Sala do Tempo E lá ele junto com o Prismo devem fazer uma escolha Eles podem forçar o multiverso a se redefinir como era há 10 mil anos atrás Ou pode permitir que ele continue existindo no desconhecido por mais 10 mil anos E é dito que o autor quase sempre opta por redefini-lo O que poderia ser uma grande influência para a história do desenho Mas não temos nenhuma conexão com isso Mas enfim, depois dessa era dos magos Eventualmente, a elasticidade e o poder da magia na Terra começam a ficar mais enfraquecidos E isso pode estar diretamente ligado com a morte do Cocontepe Porém, não sabemos ao certo Acontece que a extinção dos dinossauros permitiu que os mamíferos começassem a dominar mais o planeta Causando a aparição de um deles que eram seres pensantes conhecidos como humanos Porém, não foi só eles Junto com os humanos, na verdade até antes deles, também surgiram os vampiros E depois que o cometa Catrizador Verde chega na Terra Ele traz um gigantesco período sombrio Onde provavelmente os dinossauros foram extintos E com o tempo, isso daria espaço para os humanos e também os vampiros aparecerem Só que outras formas de vida já existiam há muito tempo fora da Terra Inclusive, Marte é um desses lugares Tendo um povo de origem um tanto quanto misteriosa Ela é uma sociedade autoproclamada utópica que a gente não sabe exatamente de onde veio Mas com certeza eles têm alguma relação direta com os humanos A questão mais emblemática é o seu próprio governante Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos Que era para ter sido morto em 1865 Acaba conseguindo fazer um acordo com a morte Assubornando com uma moeda de um centavo Para que ao invés de ser morto, ele voltasse para o passado Ganhando imortalidade e virando o rei de Marte E ao seu lado, no governo, estaria Grob-Glob-Glod-Grod Um ser muito poderoso com sua espada flamejante Que inclusive ficaria conhecido na Terra como uma divindade chamada Glob E ele inclusive é o irmão do Magic Man Só que nessa época todo mundo vivia em paz e eles eram amigos Isso até o evento conhecido como a primeira vinda de Golby Quando esse monstro interdimensional atacou Marte E acabou deletando da existência a esposa do Magic Man, a Margul Quando o Golby engole algum ser Ele faz uma espécie de digestão quebrando suas camadas Voltando até a sua pura essência Até que ele deixe completamente de existir Não apenas morrendo, mas literalmente perdendo a sua existência Desde então, ninguém nunca mais lembrou da Marguls A não ser o próprio Magic Man Que a partir de então começou a buscá-la sem nenhum sucesso Inclusive o próprio Prismo não foi capaz de encontrá-la Ficando cada vez mais louco e obcecado por isso Ele acaba criando o sistema de segurança para Marte Que era basicamente um clone da sua mulher Inclusive o seu próprio nome era Marguls Sigla para Magia Automática Resistente Geradora de Lazer e Suporte E seu plano era colocá-la no topo do Monte Olimpo Para vigiar e prevenir uma segunda vinda de Golby ao planeta Só que o Magic Man tinha segundas intenções Queria que ela fosse realmente uma substituta da sua mulher Porém ela jamais cumpriria essa função Se rebelando contra ele e transformando toda a sua tristeza Em perversidade e loucura Enquanto isso, o Orgalorg, também conhecido como Destruidor de Mundos Viajava pelo Sistema Solar dominando, destruindo e buscando cada vez mais poder O seu objetivo era absorver um cometa catalisador E quando um deles, na cor amarela, estava prestes a se chocar com a Terra Ele vai atrás desse objetivo Só que o Rei de Marte não iria se curvar a tirania desse monstro Mandando o Grob-Gob-Glod-Grod para derrotá-lo com a sua espada flamejante E ele felizmente tem sucesso na sua batalha Banindo a entidade para o planeta Terra Que pela sua atmosfera acabou o comprimindo em um pequeno e inofensivo pinguim Um pinguim que muito futuramente ficaria conhecido como Gunter E nessa forma ele não tem nenhuma memória de quem ele realmente é Apesar de ser uma criatura imortal E dessa forma ele acabou acompanhando toda a história da humanidade Então vamos fazer uma viagem aqui rapidinho Ele estava lá quando o fogo foi descoberto Na Idade da Pedra caçou animais No Neolítico viu o ser humano virar sedentário Foi parte também do Antigo Egito Da Antiga Grécia E também da Antiga Roma Fez parte de um culto e começou a ascender na vida Sendo parte da nobreza na Idade Média Produzindo assim a sua própria marca de bebidas Aguntos Ficando muito rico tendo carros, aviões E chegando na Idade Moderna Ele se tornou um diretor de cinema E aproveitou muito essa vida de Hollywood Porém ele acabou se cansando de todo esse luxo Evoluindo de forma espiritual Meditando E escolhendo ter uma vida mais simples no campo E por fim ele se aventura em uma viagem de barco E acaba chegando até o Reino do Rei Gelado Onde ele é adotado e nomeado como Gunther Porém vamos lembrar que durante todo esse período De evolução da humanidade Existem também muitos outros seres e mundos por aí Que inclusive já viajam pelo universo Tendo uma conexão interdimensional Dando destaque aqui por exemplo o Drift Uma estação espacial muito antiga Que reúne vários tipos de espécies alienígenas E outra coisa importante que aconteceu nesse meio tempo Foi a guerra entre cães e iriscórnios Essas duas espécies que vivem na dimensão de cristal Se tornaram em algum momento inimigas E começaram a batalhar por território Começando assim uma guerra Que aparentemente durou milhares de anos Não sabemos muito bem como aconteceu Quem ganhou Mas o resultado disso é que essas duas raças Continuariam tendo ressentimento Não se envolvendo umas com as outras E assim o tempo passaria O mundo agora vive uma era Onde a magia praticamente desapareceu sobre a terra Nos tempos modernos Com os grandes heróis e magos de antigamente Se tornando nada além de mitos e lendas No entanto Ainda parece haver uma vaga consciência Da existência da magia E sugere-se que um número significativo de humanos Ainda acredita que ela seja real Então nos anos 60 Nasceriam dois personagens muito importantes Não só para a história da coroa Mas também para todo o universo de Hora de Aventura Simon Petrkov e Betty Groove Os dois seriam grandes estudiosos Em sua pós-graduação Estudariam artefatos antigos E sua relação com a magia Na Universidade de Petrogrado na Rússia Eles se conheceram pouco antes da Betty Partir em uma viagem de seis meses Para estudar petróglifos no interior australiano Ela cancela a viagem E se apaixona por Simon E todo o seu trabalho Mesmo sendo cético E não acreditando diretamente em coisas sobrenaturais Simon diz que de alguma forma Ele sente atração por superstições E é por isso que ele gosta tanto De estudar tais objetos Mesmo não acreditando nisso Betty eventualmente se tornaria noiva do Simon E eles são coautores de um livro chamado Rituais Mágicos e Suas Aplicações no Espaço-Tempo Esse livro contém numerosos rituais Retirados de registros antigos De antes do desaparecimento da magia Mas naquela época Esses rituais não poderiam ser realizados Porque a magia estava enfraquecida naquele mundo Então o Simon permanece cético De que eles realmente possam ser reais E ele foi muito além disso Ele tinha um estudo sobre seres antigos Que o levou a descobrir a existência do próprio Gobe Um dos seres mais poderosos Sendo a personificação do próprio Caos E ele ironicamente enfrentaria tal ser um dia Porém seus estudos são interrompidos Quando ele é hospitalizado Depois de um acidente doméstico Envolvendo a Betty e um pote de cerejas Depois disso Simon descobre dois artefatos muito importantes Em suas expedições Que desafiam a sua visão anteriormente cética Sobre a magia E a primeira é a Coroa de Evergreen Que ele compra de um velho estivador No norte da Escandinávia O segundo ele descobre com a ajuda da Betty No Indokush Um dos objetos mais poderosos de toda a série O Inquiridion Um livro capaz de abrir um portal Para qualquer lugar no multiverso Depois de voltar para a casa dessas expedições Ele apresenta suas descobertas no Museu de História Mas as descobertas recebem pouco reconhecimento Afinal estava falando de coisas supersticiosas Fora um pouco do que a ciência moderna aceitava E um jornalista chamado Bruce Giese Até escreve um artigo de jornal humilhante sobre o Simon Mas enfim Quando ele retorna ele vai mostrar a coroa para a Betty Sem saber seu verdadeiro poder Ele coloca ela na cabeça como uma piada Mas de repente Sua cabeça está repleta de segredos Do gelo e da neve Enquanto a coroa continua a cumprir O desejo de Gunther De todos aqueles milhões de anos atrás E a sua transformação em um mago Do gelo louco e poderoso Começa Ele persegue a Betty pelas ruas Gritando por ela como princesa Princesa Que talvez seria o apelido carinhoso que eles tinham E disparando rajadas de gelo Das suas mãos Ela claro está aterrorizada com o poder incontrolado de Simon E por isso ela está se escondendo Desde então Ele acredita que a Betty tenha fugido E por esse motivo talvez Ele desenvolveu inconscientemente Uma obsessão por encontrar A sua princesa Fazendo ele capturar futuramente E se apaixonar Por todas aquelas que detiam Esse título de princesa Por mero resquício da palavra Vinculada a sua amada Que um dia ele perdeu E após o misterioso Desaparecimento de Betty Simon começa a perder a sua sanidade Enquanto ele lentamente Sucumbe a coroa Ele grava fitas Documentando sua transformação física E mental E agora estamos nos aproximando De um dos eventos mais importantes A grande guerra dos cogumelos E alguns personagens muito importantes Vão passar por essa transição Como por exemplo O Mozef Mastro Giovanni Conhecido apenas como Mo É um cientista extraordinário Especialista em robótica Que nessa época Cria robôs com diversos propósitos Para a humanidade E a sua empresa Moukou Tinha muito prestígio Só que ele também tinha um rival O Hugo Que assim como ele Criava robôs Mas ele tinha uma visão Muito mais egocêntrica Do negócio Ficando conhecido Por criar cópias genéricas Como por exemplo A Seagull Que seria inspirada No próprio Amo Ela inclusive Ficaria bem famosa E provavelmente É o que alavancou A empresa do Hugo Porém Tudo indicava Que uma guerra Estava prestes a chegar E não sabemos Qual foi a relação Dessas empresas Com a criação De armamento bélico Porque mesmo o Mo Criando os robôs Por paixão Também veremos Que ele participou De projetos Como os domos Do reino de Marte E também Os gigantes de fogo Que são armas Do reino de fogo E o Hugo Basicamente age Por interesse próprio Inclusive Teorizam Que ele poderia Estar envolvido Com a criação Da bomba Que libertaria O Lich Porém Enquanto tudo isso Estava sendo Arquitetado Marceline Abadir Viviu seus primeiros Anos de vida Junto com a sua mãe Ela que de forma Um tanto misteriosa É filha dessa humana Com o demônio Governador da Noitosfera Hanson Abadir E ela não tem Tantas memórias Da sua infância Lembra que as duas Viviam no trailer E que em algum momento Elas fizeram uma viagem Para a praia A Marceline Guarda essas fotos Em um pendrive Porém ele acaba Sendo corrompido E ela acaba Até esquecendo Disso Uma das poucas Memórias felizes Que ela iria ter Da sua infância Porque momentos Terríveis Estavam para chegar Como já dissemos Nesse período A magia está Extremamente enfraquecida Porém os elementais Se conheciam E acabavam se encontrando De vez em quando E mesmo com os poderes Fracos Eles começaram A ter visões De um cataclismo Iminente De que logo Aquele mundo Iria sucumbir Com a chegada Do Lich E assim como Na época De Evergreen A elemental De gelo Peitens Achava que eles Deveriam Sobreviver Aquilo Mas nenhum Dos outros Elementais Concordavam Com ela E seu plano Ergoísta Seria se congelar No fundo do mar Antes que qualquer Coisa acontecesse O mundo agora Começava a perceber Uma guerra Que crescia Cada vez Mais rápido O Sion Percebe isso Inclusive Anota no seu Enquiridion A Elise Fica cada vez Mais desesperada De como Ela vai conseguir Proteger A sua filha E o Hugo Percebendo Que o resultado De tudo aquilo Seria catastrófico Comece o seu plano Para a evasão Da terra E assim A guerra Chega no seu Auge Com a explosão Das bombas nucleares Principalmente A que trouxe De volta o lit E também Uma misteriosa Explosão elétrica Que sugou Uma parte gigantesca Da terra E o resultado De tudo isso Foi a criação De um mundo Pós-apocalíptico A grande maioria Da população Acabou morrendo Instantaneamente Pois podemos ver Muitos esqueletos Que estavam fazendo As suas tarefas diárias Outros muitos Foram infectados Com a radiação E ainda Essa bomba Trouxe uma Gigantesca Elasticidade Para a terra Fazendo com que A magia Voltasse E que criaturas De diversas partes Do multiverso Tivessem acesso Aquele mundo Dessa forma Quem conseguiu Sobreviver a tudo isso Além de lutar Contra a escassez De recursos Também tinham que Sobreviver A diversos monstros E perigos E este era o cenário Da Marceline Com a sua mãe Elise As duas Sobreviveram Ela sabia Da existência De um bunker Com outro Sobreviventes Só que o motorhome Delas acabou Quebrando E elas tiveram Que viajar E sobreviver Pelo deserto Inclusive Foi só Pelo poder Herdado Do seu pai Que a Marceline Conseguiu Protegê-las Do ataque Do ataque De um lobo Mutante Porém Elise Estava com Uma doença Muito Avançada Talvez Pela radiação Ela escondia Isso da Marceline Mas ela estava Tão mal Que ela não Conseguiria Chegar Até aquele bunker Pedindo que ela Fosse na frente Que logo Ela alcançava Só que isso Nunca aconteceu Logo antes De morrer Ela deixa Uma mensagem De voz Para a Marceline E ela Ao chegar Lá no bunker Se depara Com um monte De cadáver Ninguém Mais estava Vivo E ela Infelizmente Nunca recebeu A mensagem Da sua mãe Porque o telefone Era muito alto Para ela E aquela mensagem Ficaria ali Por mil anos Então a Marceline Agora começaria A viver Sozinha ali Criando amigos Imaginários Fazendo músicas Brincadeiras Mas no fundo Ela estava Completamente Sozinha E desesperada Provavelmente Os seus poderes Ajudaram A sobreviver Por um tempo E a mesma coisa Aconteceu Com o Simon Que usou O poder Da coroa Para conseguir Sobreviver A tudo isso E enquanto Ele estava Explorando As ruínas De uma cidade Na costa oeste Do que costumava Ser Os Estados Unidos Ele se depara Com uma pequena Menina perdida Marceline Abadir Nessa época Ela tinha apenas Cinco anos De idade E estava ali Sozinha Simon Está com a sua Transformação Da coroa Em um nível Muito avançada Com a pele azul E cabelos Brancos Compridos E ela Tadinha Está com muito medo Confusa E sem saber O que fazer Então Simon Só pensa na hora Em alguma coisa Que possa ajudá-la A trazer Algum conforto Nisso Ele vai até Uma loja De brinquedos Destruída Encontra Encontra um ursinho E dá Para ela Pode parecer Um gesto Simples Mas foi Uma das coisas Mais importantes Na vida Da Marceline Ela nomeou O ursinho Como Rambo E guardou Ele por mais De mil Anos Como um dos seus Objetos Mais preciosos E junto A Marceline Também estava Um bilhete Da sua mãe Que dizia O seguinte Seja o que for Que aconteceu Com a sua mãe Com certeza Foi algo Tão inevitável Tão sério Que ela precisou Simplesmente Deixar para trás A pessoa Que ela mais Amava Nesse mundo A sua filha E eu espero Muito que Obsidian Eles deem Essa resposta Então vocês Aí do futuro Me digam O que aconteceu E o Simon Decide então Cuidar da pequena Marceline E guarda o bilhete Da sua mãe Esperando que ele Possa usá-lo Para encontrar O seu misterioso Pai Desde então Eles começam A desenvolver Uma relação Muito forte De amizade Simon Tenta sempre Manter o bom Espírito Mesmo vivendo Em um mundo Em que parece Impossível Ter uma perspectiva Positiva Seja fazendo Piadas Enquanto Procuram Alimentos No lixo Ou enquanto Usa sua Imaginação Para fazer Uma televisão Há muito tempo Quebrada Habitar Personagens Que alegravam O dia Dos dois E assim Eles criaram Um estilo De vida Muito rudimentar Porém O suficiente Para eles Conseguirem Sobreviver Sempre mudando De abrigo E fugindo De criaturas Verdes Que foram Nomeadas Pela Marceline Como Users E eles São também O principal motivo Pelo qual Simon Ainda Necessita Utilizar Os poderes Da sua Coroa Vendo Que Continuando Assim Ele logo Perderia Completamente A sua Sanidade E deixaria A Marceline Sozinha Ele começa A estudar Os comportamentos Dos users Mapeando Rotas E procurando Um lugar Seguro Onde Possam Se estabelecer Por um Tempo Maior Ele Consegue Encontrar Um hotel E lá Eles ficam Por um Bom Tempo Como um Grande Estudioso Simon Se esforça Para dar Uma educação Básica Para Marceline Mesmo Com o Fato Do seu Estado Mental Continuar Piorando Ele Lutou Contra Isso Para dar Pelo menos Um futuro Digno Para ela E ao Contrário Do esperado Ela Ama Aprender E esse Período Foi Muito Importante Para os Dois Como Podemos Ver Pelas Palavras De Simon Em Seu Diário Marceline É a Garota Mais Doce Engraçada Esperta E Querida Do Mundo Eu Tenho Muita Sorte De Ter Encontrado A Preciso Continuar Bem Por Ela Ela Me Deu Um Sentido Algo Para Viver Eu Faria Qualquer Coisa Para Protegê-la Tudo Ela Precisa De Mim E Eu Preciso Dela E Assim Três Anos Se Passaram O Simon Ainda Teve Que Usar A Coroa Algumas Vezes Para Lutar Contra Todo Tipo De Ameaça Com A Queda Da Bomba A Magia Voltou E A Barreira Entre Os Mundos Ficou Muito Mais Fraca E Muitos Seres Começaram A Habitar Ali Tudo Poderia Ser Uma Ameaça Para Eles O Simon Não Sabe Exatamente O Que Irá Acontecer Com Ele Mas Sabe Que A Qualquer Momento Ele Pode Deixar Marceline Sozinha Então Ele Pensa Em Último Plano Seguindo O Antigo Bilhete Com O Nome Hanson Abder Enquanto A Coroa O Seduz Com Seus Sussurros Ele Luta Para Conseguir Informações Que Possam Ajudar Com As Outras Dimensões Então Um Dia Ele Avistou Um Misterioso Ser E O Seguiu Para Tentar Descobrir Algo O Ser Diz Que Vive Uma Dimensão Chamada Noitosfera E Quando Simon Pergunta Sobre O Nome Hanson Ele Foge Desesperado Desenhando Um Rosto Estranho E Jogando Leite Sobre Ele Abrindo Portal Para A Noitosfera Isso Intrigou Simon E Ficaria Gravado Em Sua Mente Por Muito Tempo Agora Com A Mente Muito Mas Muito Debilitada A Consciência De Simon Vaga Entre A Sanidade E A Loucura Sua Transformação Estava Quase Completa Sua Personalidade De Regelado Estava Cada Vez Mais Presente Começando A Chamar A Marceline De Gunter Inúmeras Vezes Mais Um Resquício Do Desejo Original Resgatado De Milhões De Anos Atrás Preocupada Mas Acostumada Marceline Escreve Sobre Essas Mudanças No Antigo Diário De Simon Que Agora É Dela E É Desse Diário Que Estou Pegando Essas Informações Adicionais Elas Fazem Também Parte Da História E Nele Ela Diz O Seguinte O Simon Disse Que Nós Temos Que Agora Ele Disse Que A Coroa Falou Que Coisas Ruins Vão Acontecer E Que Temos Que Ir Para As Montanhas Ele Disse Que Temos Que Pegar Tudo E Deixar A Cidade Agora 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 Avisado Pela Coroa Que Algo Ruim Estava Por Vir Os Dois Fogem Para A Montanha E Essa Foi A Jornada Mais Difícil E Estressante Dos Dois Apesar Da Marceline Descrever Como Um De Seus Melhores Momentos Com Ele Talvez Por Saber Que Logo Perderia E Por Passar Tanto Tempo Convivendo Com Alguém Fora De Si Cada Momento De Lucidez Do Simon Ela Aproveitava Ao Máximo Foi Realmente Tempos Muito Emocionantes Eles Fugiram Sem Saber Mas Quando Finalmente Se Estabelecer Em Uma Caverna A Coroa Que Estava Alertando Ele Tanto E Tanto Finalmente Se Acalmou E O Que Parecia Uma Fita Negra No Horizonte Foi Crescendo Até Revelar Uma Onda Gigantesca Com 300 Metros De Altura Que Consumiu Toda A Cidade Que Por Muitos Anos Foi O Abrigo Para Os Dois Simon Já Estava Quase Partindo Sua Mente Estava Quase Tomada E Já Estaria Se Não Fosse Pela Marceline Que Foi A Sua Maior Motivação Para Ele Continuar Por A Sua Presença Perto Dela Estava Se Tornando Mais Uma Ameaça Do Que Uma Proteção Seu Poder Estava Incontrolado E A Coroa Constantemente Falava Para Ele Partir Para O Norte E Marceline Não Poderia Segui-lo Então Ele Usou Seus Últimos Vestígios De Lucidez Para Conseguir Ajudá-la Explicou Todas As Suas Teorias De Quem Ela Poderia Ser E Da Mas Sem Usar A Palavra Demônio Para Não Magoá-la E Que Seu Pai Provavelmente Era Um Grande Governante De Um Submundo Conhecido Como Noitosfera Em Um Abrigo Improvisado Simon Grava O Último De Seus Vídeos Onde Ao Fundo Vemos Marceline Ajeitando O Trenó Do Lado De Fora Quando Simon Termina De Gravar E Vai Para Fora Ela Implora Motivos De Ele Ir Embora Mas Isso Ainda Parte Muito O Seu Coração Afinal Agora Ela Estaria Sozinha Seu Melhor Amigo Está Deixando A Para Sempre Simon Tenta Enxugar As Lágrimas Da Marceline Com Seu Dedo Mas Ele Acaba Congelando A Fazendo Um Corte Em Seu Rosto Então Ele Entra Em Uma Espécie De Pânico E Tenta Partir Rapidamente Antes Que Seu Último Adeus Marceline Tenta Segui-lo Mas Cai No Chão Chorando Implorando Que Simon Volte Mas Não Há Mais Nada Que Ela Possa Fazer Ele Luta Contra Suas Próprias Lágrimas E Para O Norte Ele Foi Mas Mesmo Assim Ele Voltou A Ter Contato Com Ela Por Meio De Cartas Que Contavam Sobre A Sua Última Missão Encontrar Hanson Abedir E Avisá-lo Sobre Sua Filha Perdida Na Esperança De Que Ele Pudesse Resgatá-la E Cuidar Da Marceline Ele Diz O Seguinte Querida Marci Se Você Está Lendo Isso Nosso Tempo Juntos Acabou Sinto Muito Ter Feito Você Assistir A Minha Alma Se Esvair Não Consigo Imaginar O Quão Difícil Deve Ter Sido Lidar Com A Pessoa Perigosa E Insana Que Me Tornei Mas Creio Que Essa Carta Irá Me Redimir De Alguma Maneira Estudando Cada Vez Mais E Mais Os Rituais Antigos Com Ajuda Da Memória Que Guardou Do Dia Em que Aquele Ser Criou Um Portal Ele Me Viu Cada Um De Nós Olhando Um Para Outro Entre Aquele Estranho Rasgo Na Barreira Que Separam Os Dois Mundos E Assim Simon Conseguiu Completar A Sua Última Missão Antes De Perder Completamente A Sua Sanidade E Construir O Seu Reino De Gelo No Norte Onde Viveria Por Mil Anos Porém Infelizmente Todo Seu Esforço Foi Meio Que Em Vão Porque Hanson Abadir Era Um Completo Babaca Talvez Pela Sua Própria Natureza Demônio Ele Não Sabe Nada Como Ser Um Pai E A Presença Dele Acaba Mais Machucando A Marceline Do Que Qualquer Outra Coisa Só Que Na Sua Primeira Visita Ele Acaba Deixando Um Machado Para Ela E Apesar De Tudo Isso Significaria Muito Aquele Machado Se Transformaria Completa De Hora De Aventura E No Último Vídeo Paramos Quando Simon Acaba Indo Embora Deixando A Marceline Sozinha Porém Involcando Seu Pai O Hanson Abadir Para Cuidar Dela O Que Claro Não Deu Nada Certo Porque Ele É Um Completo Babaca A Relação Dos Dois É Bem Instável A Marceline Até Tenta Ter Proximidade Com Ele Mas Não Dá Certo Ele Constantemente Fica Sugando As Almas Dos Seres O Que Deixa Ela Super Triste Então Ela Decide Fazer Batatas Fritas Para Se Reconfortar Mas O Seu Pai Acaba Comendo Todas Elas E Isso É A Gota D'água Para Ela Mandá-lo De Volta Para Noitos Fera E E E E E Sozinha Novamente Ela Decide Voltar Para Um Dos Lugares Que Ela Ficou Com Simon No Passado Que Era Um Shopping Soterrado Que Serviu De Abrigo Para Os Humanos Só Que Agora Já Não Existia Mais Ninguém Lá Ou Eles Morreram Ou Foram Embora Dali E Único Ser Sobrevivente Era Um Cachorro Que Ela Acabou Adotando E Dando Nome De Schwabble Que Seria Um Grande Companheiro Para Ela Nesse Mundo Devastado Depois De Um Tempo Ela Também Acabaria Conhecendo O Unicórnio Daniel Que Se Tornou Um Grande Amigo Dela Mas Ele Acabaria Sendo Assassinado Por Um Vampiro E Isso Criaria Um Enorme Ressentimento Na Marceline E Por Isso Ela Começaria A Caçar Essa Espécie Que Vive Atorizando Todos Os Seres De O Principalmente Os Humanos Sobreviventes E Protegendo Eles De Demônio Ela Tinha Essa Vantagem E Conseguia Caçá Los De Forma Muito Efetiva Sabendo Então Que A Sua Raça Estava Comprometida O Rei Dos Vampiros E Sua Gangue Particular Decide Enfrentá-la Mas Veriam O Quão Forte Ela Era Tendo O Poder De Sugar Essência Da Alma Dos Vampiros E Adquirir O Seu Poder Ela Primeiro Mata O Tolo E Consegue A Habilidade De Voar Depois Consegue Derrotar A Lua Adquirindo O Poder De Regeneração E Por Fim Também Derrota A Imperatriz Ganhando O Poder De Ficar Intangível Nesse Meio Tempo Ela Acaba Conhecendo Um Grupo De Humanos Sobreviventes Comandados Por Um Homem Conhecido Como Two Brad Tom E Aí Que Ela Acaba Conhecendo E Ficando Amiga De Uma Pequeta Garotinha Chamada Jo Mas Logo Elas Teriam Que Separar Porque Tom Estava Com Plano De Fugir De U Porque Ele Sabia Que Mudanças Drásticas Estavam Por Vir Só Que Enquanto Eles Estavam Prestes A Zarpar Novamente Eles São Atacados Pelos Poucos Vampiros Que Restavam A Marceline Então Os Defende Derrotando O Hierofante E Ganhando As Suas Habilidades De Machucados Ao Ponto De Exaustão Quando Marceline Consegue Aplicar Uma Estaca Em Seu Coração Só Que Ele Não Iria Deixar Por Isso Ele Se Sacrifica Sendo Perfurado Enquanto Ele Morde A Própria Marceline A Transformando Ironicamente Na Última Vampira Existente E É Por Isso Seu Título De A Rainha Dos Vampiros Depois Disso Ela Percebe Que Alérgica Luz Desaparência Por Toda A Eternidade Por Ser Uma Meia Demônio Ela Também Viveria Por Muitos Anos Só Que Ela Continuaria Envelhecendo Como A Gente Viu Na Realidade Alternativa De Farm World Eu Tenho Mil Anos E Esta Coroa É Minha E Seus Novos Desejos Como Vampira São Tão Fortes Que Ela Acaba Acidentalmente Matando Shrubble Para Beber O Seu Sangue Ancia Para Conseguir Ressuscitar O Shrubble E Ele Agora Era Imortal Assim Como Ela Só Que O Mundo Agora Estava Prestes A Passar Por Uma Grande Mudança E Um Longo Inverno Por Esse Motivo A Marceline Acaba Invernando Junto Com Seu Cachorro E O Enquiridion Já A Tribo Dos Humanos Que Zarpar Depois De Passar Por Muitas Dificuldades Enfrentar Monstros Marinhos Eles Finalmente Chegam Em Uma Grande Ilha E Ficou Muito Surpresos Porque Lá Já Havia Outros Humanos Eles Então Se Juntam E Nomeiam Seu Novo Lar Como Ilha Dos Fundadores Conseguindo Se Desenvolver Rapidamente Longe Das Ameaças De Criaturas E Vampiros Até Mesmo Deixando De Usar Os Seus Gorros Que Serviam Para Protegê Los Dos Vampiros Só Morrido E O Tom Achando Que Aquilo Foi Culpa Dele Criou Um Grande Remorso Dando Início Ao Projeto De Um Guardião Que Não Deixaria Que Isso Acontecesse Novamente E Ele Jamais Deixaria Que Um Humano Saísse De Novo Da Ilha Só Que A Jo Depois De Um Tempo Acabaria Voltando E Vendo Que O Tom Fez Ela Discorda Completamente Prezando Pela Sua Liberdade Junto Com Outros Que Concordavam Com Ela Eles Fogem Das Ilhas Antes Que Esse Guardião Seja Criado E Aí O Que Acontece Provavelmente É Que Eles Voltam Para A Terra De U E Usem Aquele Shopping Novamente Para Criar Uma Nova Cidade Que Ficaria Conhecida Como Bonitopia Um Lugar Extremamente Evoluído E Seguro Onde Os Humanos Viviam Em Paz Porém Algo Muito Ruim Aconteceu Com Esse Povo Tanto Pelos Ataques Dos Ameboides Monstros Que Ficam Disfarçados De Boias Inofensivas Quanto Alguma Espécie De Contaminação Pela Água Que Fez Com Que Esses Seres Humanos Criassem Uma Mutação Se Transformando No Que Jake Chamaria De Gente Peixe Esses São Na Verdade Os Rio Manos E Acreditamos Nisso Pois Vemos Um Ameboide Ruendo O Crânio Com Um Gorro Que É Exatamente Igual Ao Da Jo Então Podemos Ligar Esses Fatos Só Que Enquanto Esses Humanos Viviam E Se Desenvolviam Ali Embaixo Da Terra Com Segurança A Terra De U Começava A Ser Habitadas Por Criaturas Extremamente Diversas E Isso Acontece Pela Explosão Da Bomba Elasticidade E A Volta Da Magia Porém Outro Fator Foi O Cometa Catalizador Azul Esse Que Sabemos A História Por Ser Um Antepassado Da Encarnação Do Fim E Muita Gente Acredita Que Ele É Uma Encarnação Única E Direta Desse Cometa Porém Acredito Que O Agente De Mudança Desse Cometa Que Nunca Foi Muito Bem Explicado Foi A Sendo Que O Mundo Tinha Acabado De Ser Completamente Destruído Então Eu Acredito Que A Consciência Desse Cometa Catalizador Vive Em Diversos Seres Que Habitam A Terra De Inclusive Um Deles Seria A Própria Princesa Jujuba Porque Também Vemos Que Uma Das Encarnações Do Fim Foi Uma Goma Rosa E A Princesa Jujuba Nasce Exatamente De Um Conglomerado Da Goma Mãe Matéria Que Existe Desde A Sobrevivência Do Simon Com A Marci E Ao Se Desprender Dessa Massa Senciente Bonibel Bobulgan Nasce Como Ser Autoconsciente E Ela Seria Inclusive A Reencarnação Do Elemental Doce Que Morreu Durante A Guerra E Logo Depois Dela Também Nasceria O Seu Irmão O Ned Enquanto A Boni É Fascinada Pelo E Ali Ele Ficaria Por Séculos Estimulando A E Produzindo Um Líquido Estranho Enquanto Essa Árvore Crescia A Boni Acaba Construindo A Sua Casa Ao Redor Dela E Mesmo Com Seu Irmão Ali No Centro Ela Ainda Se Sentia Muito Sozinha E A Sua Primeira Criação Doce Foi A Sua Rata De Laboratório A Ciência Só Que Depois De Encontrar Um Retrato Antigo De Uma Família Ela Decide Tentar Reproduzir Aquilo Usando A Massa Doce Para Criar O Tio Gumball A Tia Lolly E O Primo Ticlé E Eles Viveriam Em Harmonia Por Um Tempo Trabalhando E Criando Uma Espécie De Vila Só Que Eles Começam A Ter Ambições Pessoais Principalmente O Tio Gumball Que Acaba Derrubando Uma Pequena Floresta De Caramelos Para Construir A Sua Cabana E Cria Os Planos De Uma Cidade Maior E Mais Fortificada Para Aquele Lugar Porém A Bonnie Não Gosta Nada Daquilo E Acha Que Pelo Fato Dela Ter Criado Eles Ela Pode Controla Los Como Bem Quisar Só Que O Gumball Se Revolta Contra Isso Se Juntando Com A Sem A Capacidade De Tomar As Decisões Por Si Só Só Que No Final Das Contas A Jujuba Acaba Descobrindo Esse Plano E Depois De Um Conflito Esse Sulco Acaba Caindo Neles Mesmos Criando Assim Os Seus Primeiros Cidadãos Doces O Chiclet Virou O Crunchy A Tia Lolly Virou A Pinhata Manfred E O Gumball Acabou Virando O Ponch Personagens Que A Gente Viu Desde A Primeira Temporada De Hora De Aventura E Ainda Mais Depois Desse Acontecido A Jujuba Decide Usar As Plantas Da Cidade Criada Pelo Gumball Para Criar O Que Ficaria Conhecido Como Reino Doce E Povoá-lo Com Mais Cidadãos Doces Da Mesma Forma Que Eles E Outro Reino Que Nasce Paralelamente A Isso É O Do Rei Gelado Se Estabelecendo Ao Norte De U Ele Cria Uma Paisagem De Gelo Gigantesca Onde Ele Acabaria De Perder Os Seus Últimos Resquícios De Sanidade Tendo Os Pinguins Como A Sua Única Companhia E Também Teve O Nascimento Do Reino De Fogo Provavelmente Antes Da Guerra O Elemental De Fogo Pediu Para Que O Mo Construísse Os Guardiões Para Que Quando A Guerra Passasse Eles Criassem Um Novo Reino De Fogo E Talvez Foi Também Por Essa Informação Que O Mo Conseguiu Sobreviver A Essa Guerra Ajudando Não Só O Reino De Fogo Marte Mas Também Os Próprios Humanos Das Ilhas Porque Enquanto Tudo Isso Estava Evoluindo Na Terra De U Os Humanos Nas Ilhas Também Evoluíam A Passos Largos Vemos Um Dirigível Da Mo Company Chegando Até Essa Ilha Dos Fundadores O Que Provavelmente Foi A Tecnologia Necessária Para Criação De Um Guardião Muito Mais Sofisticado E E E Toda Ideologia Desse Povo Cresceria Em Volta Da Segurança Que Esse Guardião Dava Que Todos Deviam Seguir A Ideia Dos Fundadores E Ninguém Poderia Sair Daquela Ilha O Guardião Os Protegia Tudo Guiado Pelo Medo Só Que Nem Todo Mundo Acreditava Naquilo E Queria Conhecer O Que Existia Além Da Ilha E Por Isso Uma Grande Parte Do Desenvolvimento Tecnológico Foi Designado Além Para A Saúde E Tecnologia Mas Também Para Criação De Um Exército Conhecido Como Buscadores Que Eram Responsáveis Por Garantir Que Ninguém Saísse Daquela Ilha Inclusive Eles Avançaram Para Pequenas Ilhas Ali Ao Arredor E Uma Delas Era Inteira Um Centro Tecnológico Para A Formação Dessas Pessoas Outra Ilha Que Tinha Uma Paisagem Desértica Serviu Para Os Humanos Tentarem Usar A Tecnologia Para Controlar Os Fenômenos Naturais Só Que Todo Esse Projeto Acabou Não Dando Certo Catástrofes Acabam Acontecendo E Sobra Apenas Uma Humana Chamada Alva Que Acaba Vivendo Sozinha Ali Naquela Ilha Por Muitos Anos E Por Fim Também Existiu Uma Ilha Que Acredita-se Que Foi Uma Troca Pela Tecnologia Do Mo Para Ele Poder Experimentar A Criação De Uma Realidade Virtual Onde Os Humanos Viviam 100% Do Tempo Dentro De Cápsulas Nessa Realidade Enquanto Eram Assistidos Por Robôs Autônomos Que Cuidavam Deles Todo Um Sistema Complexo Que Fez Essa Realidade Rodar Sozinha Por Muitos Anos E Assim A Ilha Dos Fundadores Crescia E Se Desenvolvia Usando Todas Essas Tecnologias Enquanto Isso Na Terra De U A Jujuba Continuava A Desenvolver O Seu Reino Só Que Algo Mudaria Drasticamente A Sua Vida Pois Ela Acabaria Apaixonada Depois De Passar Muito Tempo Invernando A Marceline Acorda Em Um Mundo Completamente Diferente Onde Ela Não Precisava Mais Apenas Ficar Sobrevivendo Todos Os Dias Dessa Forma Decide Desenvolver O Seu Lado Artístico Criando Uma Banda Punk E Se Apresentando Por Aí E Entre As Suas Grandes Fãs Estava A Que A Marceline Estava Usando E Isso Fez Ela Se Apaixonar E Se Apegar De Vez A Vampira As Duas Então Começam Um Relacionamento E Não Podemos Negar Que Elas São Completamente Opostas Porém Essa Rebeldia Da Marceline Atraia Muito A Jujuba Inclusive Um Dia Ela Conseguiu Levar A Princesa Para Fazer Algumas Pichações E Por Um Tempo Elas Essa Gestão Do Seu Reino Começou A Tomar Muito Tempo Da Jujuba E Assim Ela Começou A Deixar O Seu Relacionamento Mais De Lado O Que Acabou Afetando Muito As Duas Principalmente A Marceline Que Tem Essa Questão Do Abandono Muito Forte Ao Ponto Que A Jujuba Acaba Sendo Convocada Pelo Povo Do Reino De Vidro Para A Derrotar Molto Ela Acabar Escrevendo Uma Canção Sobre Esse Seu Ressentimento E É Isso Que Acaba Derrotando Molto Larvo O Fazendo Recuar Para Dentro Daquela Fornalha E Conseguindo Prender Ele E Desde Então A Marceline Acabou Se Tornando Uma Figura Divina Para O Povo De Vidro E Todos Os Anos Eles Se Reuniam Para Cantar Aquela Canção Na Frente Da Fornalha Engraçado Que Com o Tempo Essa Canção Foi Mudando Igual Um Telefone Sem Fio Perdendo Completamente A Essência Da Letra Original Porém Depois Disso O Restentimento Entre As Duas Era Gigantesco Esse Termino Mal Definido Fez Com Que As Duas Só Tivessem Birra Uma Com A Outra Porém No Fundo As Duas Ainda Se Gostavam E Muito A Prova Disso Que A Aquela Camiseta Que Ela Ganhou Da Marceline Claro Que Não Usando Ela Em Público Apenas Para Dormir Mas Aquele Objeto Tinha Tanto Valor Para Ela Que Inclusive Será Usado Como Objeto De Poder Sentimental No Futuro Mas De Qualquer Forma As Duas Continuaram A Viver A Sua Vida E A Jujuba Continuou A Expansão Do Seu Reino E Nesse Meio Tempo A Jujuba Acabou Conhecendo A Choco Uma Reencarnação Direta Do Próprio Cometa Atresador Azul Uma Garota Completamente Marginalizada Os Seus Proprios Pais Trocaram O Braço Direito Dela Por Um Computador Quando Ela Era Criança E Depois A Abandonaram E Sem Muita Escapatória Ela Acabou Se Tornando Uma Ladra De Aluguel Trabalhando Para Diversas Gangues E Clãs Em Troca De Dinheiro E Um Desses Serviços Acabou Sendo Roubar O Amuleto Azul Da Princesa Jujuba Se Envolvendo Com Ela Para Conseguir Infiltrar No Seu Reino Ela Acaba Conhecendo Mais A Jujuba E Criando Afeição Por Ela A Princesa Inclusive Acaba Apresenteando Com Um Braço Robótico Um Ato Muito Simbólico Inclusive Continuará Na Sua Reencarnação Do Fim E A Choco Não Sabia Mais O Que Fazer Naquele Momento Só Que No Fim O Medo Dela Pela Gangue Acaba Sendo Maior E Ela Segue Com O Plano De Roubar O Amuleto Da Jujuba Enquanto Ela Dorme Só Que No Meio Desse Atos Ela Acaba Sendo Descoberta E O Guardião Chiclete Acaba Jogando A Choco Dentro Do Rio Radio Ativo A Desconfigurando E Mutando Completamente Restando Apenas Poucos Momentos Da Sua Vida Assim Ela Acaba Se Rastejando Até O Pé De Uma Árvore Que Se Tornaria Um Grande Salgueiro E Morre Junto Com Amuleto Azul Da Princesa Jujuba E Nesse Momento A Essência De Reencarnação Do Cometa Catalizador Azul É Transmitida Ao Novo Ser Que Nascerá Lá Na Ilha Dos Fundadores Então Vamos Recapitular Essa História Já Se Passaram Séculos Da Criação Pelos Fundadores E Agora Eles São Vistos Até Mesmo Como Seres Divinos E Seus Ideais De Se Manter Na Ilha Sobrevivendo E Progredindo Continuam Preservados Agora Pela Liderança Da Doutora Banha Uma Cientista Completamente Obcecada Em Levar A Raça Humana A Uma Gigante Evolução Tecnológica Custe O Que Custar Fazendo Seus Experimentos Com Qualquer Ser Não Se Importando Com A Consequência Disso Inclusive Ela Mesmo É Um Experimento E Ela Modificou Completamente O Seu Corpo E É Ela Também Que Acaba Treinando Os Buscadores Usando Sua Tecnologia Genética Para Dar Mais Força E Habilidades A Eles E Dentre As Estudantes Mais Destacadas Estava A Cara Strong Já Na Parte Médica Existiam Os Helpers E A Mais Destacada Entre Eles Era Minerva Campbell Uma Mulher Doce Altruísta Que Ajudava Todo Mundo Da Melhor Forma Possível E O Destino Acabaria Colocando Martin Murters Em Sua Vida Esse Cara Que Era Muito Malandro Um Pequeno Criminoso Também Trabalhava Diretamente Pra Doutora Banha Informando Pra Ela Possíveis Tentativas De Fuga Só Que Um Dia Uma Senhora De Uma Mafia Acaba Solicitando Serviços Dele Ela Iria Fugir Ele Teria Que Estar Lá Junto Sendo Que Ele Tinha Acabado De Denunciar Essa Mesma Fuga Então Assim Como Já Era Previsto Todo Mundo Foi Pego Pelos Buscadores Só Que Cara Acaba Sem Querer Machucando A Perna Do Martin Jogando Um Barco Em Cima Dela E Isso Faz Com Que Ele Vá Parar No Hospital E Seja Cuidado Pela Minerva E Desde O Primeiro Dia O Martin Ficou Apaixonado Por Ela E Depois De Muito Tentar A Minerva Aos Poucos Iria Perceber Que Aquele Cara Bobo Malandro No Fundo Tinha Um Coração Gigantesco E Por Isso Ela Acaba Decidindo Dar Uma Chance A Ele E Os Dois Vão Ao Jantar Que Não Ele Se Tornaria O Maior Apoiador De Cada Momento Do Trabalho Da Minerva E Estando Sempre Ali Ao Lado Dela Inclusive Deixando A Sua Vida Criminosa De Lado E Se Esforçando Ao Máximo Para Ter Um E Foi Assim Que Como Já Dissemos A Essência Do Cometa Capitalizador Reencarna Nessa Criança E Durante Os Primeiros Meses Da Sua Vida O Martin Cuidou Dele Enquanto Minerva Continuava Trabalhando Muito Até Que Um Dia Ela Acaba Sendo Premiada Pela Doutora Banha E O Martin Vai Junto Com Ela Nessa Premiação Só Que Acontece Que Aqueles Mafiosos Estavam Assistindo Isso Pela Televisão E Vê Que O Martin Estava Livre E Solto Enquanto Eles Estavam Presos Todo Esse Tempo Na Reeducação Percebendo Que Ele Tinha Os Enganado Ela Fica Extremamente Furiosa E Vai Atrás Do Martin Ele Sem Escapatória Pega O Fim E Começa A Fugir Pela Ilha Acabando Em Um Bote Na Praia Pra Poder Se Esconder Só Que Nesse Voltar Pelo Fim Da Sua Famosa Piscadela E Sobe O Braço Do Guardião Para Atacar Diretamente O Seu Olho Causando Uma Explosão Que O Desestabiliza O Martin Acaba Caindo No Oceano E De Alguma Forma O Fim Naquele Bote Acaba Passando Pelo Guardião E Nesse Meio Tempo A Minerva Chega Na Sua Casa E Vê Toda Aquela Bagunça Sabendo Que O Martin Era Meio Instável Psicologicamente Ela Acredita Que Ele Realmente Fugiu Com Seu Filho Mas O Que Verdadeiramente Aconteceu Foi Que O Martin Sofreu Uma Lesão Muito Séria Na Cabeça E Foi Encontrado Pela Embarcação Do Mr Faidut E Desde Então Ele Perdeu Grande Parte Das Memórias Do Seu Passado E Tudo Que Ele Lembrava Era Extremamente Confuso E Distorcido Já O Finn Acabou Sobrevivendo Por Muito Tempo No Mar Por Conta De Uma Varinha Que Fabricava Pão Infinito E Assim Em Algum Momento Ele Acaba Chegando Na Terra De U E Lá Ele Encontrado Por Joshua E Margaret Um Casal De Cachorros Falantes Que O Adotariam E O Criariam Com Maior Amor Do Mundo Ao Lado Do Seu Filho Jake E É Aqui Meus Queridos Que Começa A Grande Aventura Dos Nossos Queridos Protagonistas E Toda Essa História Eu Vou Trazer Na Próxima Parte Desse Vídeo Que Meu Deus Do Céu Deu Muito Trabalho Para Fazer Tudo Isso Mas É Extremamente Gratificante Hora De Aventura É De Longe Um Dos Dezenhos Mais Importantes Da Minha Detalhes Também Para Vocês Então Não Se Se Inscrever No Canal E Ativar O Sininho Para Quando Esse Novo Vídeo Sair Beleza Então Muito Obrigado Por Ter Assistido Esse Vídeo Até Agora Aquele Grande Beijo No Seu Coração De Melão E Tchau